Agora, qual que é o objetivo desse toque? É para redução de dor, para estresse, questões emocionais? O que é o objetivo e quais os principais resultados? O objetivo é exatamente esse, João, porque a gente percebe que o paciente, quando ele está doente, principalmente em situação de crise, o que mais a gente observa é que o sono fica alterado. E você sabe muito bem que um dos pilares da saúde e bem-estar é um bom sono, e principalmente para quem está doente, para quem está no momento em que o metabolismo está todo alterado, trabalhando para a recuperação da saúde. E a calatonia, na minha experiência, que foi uma das experiências que eu, essas experiências minhas, vem lá de 2002, 2003, 2004, dentro do hospital, como estagiária dos cursos de psicologia e dos cursos de psicologia hospitalar. Esses toques, os pacientes respondiam muito prontamente a uma relaxação e a uma reorganização e dormiam. Isso hoje, naquela época, a gente ainda não sabia muito bem o que tinha esse efeito tão profundo, as técnicas do toque sutil na pele, porque é um toque na pele. E hoje a neurociência já explica essa conexão da pele com o sistema nervoso central e que facilita a resposta de relaxamento. Essa resposta de relaxamento atua de uma reorganização do físico e do psíquico, como o Sandor chamava até o método dele, que ele denominava de método calatônico, de reorganização fisiopsíquica. E o que acontece? O que acontece, na verdade? Quando você faz esse toque e tem uma descarga energética, em pontos de acupuntura acontece mais ou menos isso. A gente tem um estímulo com agulha ou não, pode ser massagem, pode ser calor, pode ser outros diversos tipos de estímulo, e você tem uma reação para o sistema nervoso central, com liberação de endorfinas, etc. E qual que é a explicação da neurociência para o toque sutil da calatonia? João, vocês que trabalham com a acupuntura, vocês tiveram oportunidade de fazer experiências e pesquisas por evidência, concorda? Sim. A calatonia nós não temos esse tipo de benefício. Nós nunca fizemos, nós nunca tivemos oportunidade de fazer uma experiência, uma pesquisa e perceber exatamente o que é que acontece com marcadores. Mas a gente tem a observação de mais de, desde a década de 60, quando o Sandor começou a trabalhar, a gente tem a observação ali no consultório, e a gente vê a reação do paciente, principalmente o paciente quando ele está numa situação de maior estresse, de maior conflito, de maior crise. Eu costumo dizer que o trabalho do Sandor, ele tem uma atuação mais profunda quanto mais o paciente estiver em crise. Quanto mais ele estiver precisando, necessitando de relaxamento, ele responde de uma forma muito positiva. Como que eu observo isso? A gente observa que a rede linfática dá quase que parece que a pessoa tomou um banho, acabou de sair de um banho. Então, as tensões na expressão, elas aliviam de uma forma que a pessoa fica com uma expressão mais suave. A musculatura solta, a respiração fica mais, desculpa, a respiração fica mais organizada. Então, eu acredito, eu acredito, que existe uma resposta neuroquímica imediata, por conta do que hoje já se sabe por pesquisa, como a pele atua nessa conexão pele-sistema nervoso e essa resposta que dá no físico. Tchau, 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 tchau.